Como acender o caldeirão de forma segura? Muitas pessoas têm essa dúvida, como a nossa amiga falou. O que coloca nesse caldeirão para acender? Gente, caldeirão, vela, é maravilhoso para fazermos nossas magias, mas precisamos ter determinados cuidados por causa do fogo. Primeira coisa, nunca coloca o caldeirão assim, ó, direto numa base que tem a toalha, porque é perigoso, queima a toalha. Então, sempre coloca numa base assim, ó, com uma louça, ou numa base de mármore, que daí é seguro. Segunda coisa, eu não utilizo mais o álcool líquido. Já utilizei, mas sim, é perigoso, tá? Então, depois de testar muitas formas, eu cheguei a essa forma, que ela é maravilhosa, dura bastante e é super seguro. Você vai colocar no caldeirão, ó, deixando um pouquinho para fora, papel branco, papel higiênico branco ou guardanapo de papel.